Os trago-vos a opinião de dois livros, ou melhor, duas novelas, que eu ouvi em audiobook. E é estranho, já há muito tempo que eu não vinha aqui falar de uma série de livros sem ter nada a que surar. Porque eu não tenho que surar de livros. Não é normal. Já não é normal há muito tempo. Os livros fazem parte de uma série que se chama The Button Box. Eu não sei porquê que estou a tentar dizer Button desta maneira, mas ainda não são traduzidos em português. Talvez algum dia serão traduzidos, não sei. O primeiro é Gwendy's Button Box. E foi uma colaboração entre o Stephen King e o Richard Gizmar. E o segundo chama-se Gwendy's Magic Feather. E foi escrito apenas pelo Richard Gizmar. Na Gwendy's Button Box nós vamos seguir a Gwendy quando ela é uma pré-adolescente. E ela vive na bela cidade de Castle Rock. Aquela cidade que todos os leitores constantes conhecem e estão fartos de conhecer. Castle Rock. A cidade que aparece em The Dead Zone. A cidade que aparece em Cujo. A cidade que aparece numa série e outra de livros que eu agora não estou a recordar, mas não seja mencionada. Daí existira também uma série inspirada na obra de Stephen King que se chama Castle Rock. A personagem da Gwendy é uma miúda aparentemente normalíssima. Que tem alguns complexos de... Porque é gordinha, pronto. É só que por graça uma parte que eu não achei que estava mal resolvida na história. Mas pronto, enfim. Opiniões. Porque ela, ao início, existem três ou quatro maneiras de entrar em Castle Rock. Uma delas é pelas escadas do suicídio. Que é uma daquelas escadas... Vários lances de escadas de maneira bastante íngreme. E a nossa personagem principal, a Gwendy, está traumatizada porque no ano passado chamaram-na Goodyear. Se vocês não sabem o que é Goodyear, é os pneus. Portanto, chamaram-na Pneuzinho. É obviamente que ela não gostou. Ninguém quer ser chamado tal coisa. Tenha pneus ou não tenha. E ela decidiu que neste verão, quando começa a história, ela vai perder o pneu. E, por isso, ela começa a correr. E todos os dias ela sobe a correr. Ou de uma maneira bastante acelerada, as escadas do suicídio. Até que um dia, no topo das escadas, ela encontra um estranho com um chapéu de coco. Quer dizer, pelo menos ele na capa dos livros é caracterizado com um chapéu de coco. A caracterização do chapéu é apenas um chapéu. Preto. Eu, pelo menos, não me recordo mais adjetivos em relação ao chapéu. Mas eu aceito o chapéu de coco. E esse estranho oferece-lhe uma caixa. E essa caixa tem algumas características mágicas. Por exemplo, esta caixa, todos os dias, se carregar no botão certo, dá um chocolatinho pequenino com a imagem, normalmente, de um animal. Muito vívido e, pelo menos, aparentemente, colorido. E esse chocolate é suficiente para satisfazer a pessoa. A pessoa não fica com vontade de consumir outras coisas que... Não tem vontade de se frascar de doces. Não tem vontade de comer mais do que aquilo que precisa. Essa é uma das características da coisa. Uma vez por semana, também carregando no botão ou a alavanca certa, a caixa dá uma moeda raríssima que vale imenso dinheiro. Até agora parece que a caixa só tem vantagens. No entanto, se carregares no botão errado, fazes acontecer... Ou nos botões errados, fazes acontecer grandes desastres ao longo do mundo. Portanto, ele tem vários botões de várias cores. Há um botão que é a Europa. Há outro botão que é a Ásia. Há outro botão que é outra coisa qualquer. Há um botão vermelho que, se carregares, faz tudo aquilo que tu desejares. Tentador, não é? Só que não. E existe um botão vermelho que não, nunca, carregue no botão vermelho. No botão vermelho. No botão preto. Porquê que eu disse que era vermelho? Não sei. É que esta caixa mágica vai mudar a vida da Wendy, porque ela tem medo de perder a caixa, de ficar sem a caixa. Portanto, imaginem um bocadinho o Golem e o seu precioso. Sem o seu precioso, a vida está mal. Pensar que não o tem com ele, terrível. Pensar que alguém poderá ter chegado à caixa. Quando a pessoa não está em casa, a pessoa torna-se obsessiva. Mas a caixa tem vantagens. Algumas das vantagens eu achei ligeiramente problemáticas. Em particular, a parte da personagem, por ter a mágica. A caixa mágica, uhu! E tu fica magrinha, fica espetacular, fica ali, passa a adolescência sem ter uma borbulha, fica super inteligente, tem de sempre ar. Não quero dizer que ela já não fosse inteligente, mas agora quase que nem precisa de estudar para ter sempre ar nos testes. Fica uma belidade, dá-se bem só com a nata da escola. Isto ao longo de vários anos. Tudo bem. É um livro de fantasia, uma pessoa aceita. Depois há algo que acontece, e isto ainda é só no primeiro livro, e mais do que uma coisa acontece. Obviamente que a caixa vai-lhe trazer alguns dissabores, dos quais eu não quero adiantar, porque o meu nome quer contar a história toda. E é interessante ver essa relação que ela tem com a caixa. E que é algo que se vocês já tiveram a oportunidade de ler outros livros da Stephen King, vão observar. O Stephen King gosta muito de colocar os seus personagens em situações extremas, ou situações em que as pessoas estão obcecadas com algo, ou que têm uma relação doentia com um objeto, ou com uma situação. Talvez por experiência própria ele saiba colocar isso bem no papel. De qualquer maneira, acho que está muito interessante essa parte. Depois, no segundo livro, o Wendy's Magic Feather, no primeiro livro nós acompanhamos a personagem durante grande parte da sua adolescência. No segundo livro nós acompanhamos a Wendy, desde que nós quando a conhecemos ela tem 30 e poucos anos, está um salto temporal bastante significativo, mas nós vamos conhecer tudo aquilo que ela fez para trás. Isto numa novela é muito tempo que é descrito na história. A caixa está de volta nas mãos da Wendy, e obviamente que isso implica alguns problemas. A vida da Wendy é muito interessante, eu também não quero fazer muita inscrição, então sou das mudanças na vida dela, mas ela está numa posição com algum poder, faz pelas pessoas que a rodeiam, e é muito interessante voltá-la a ver, ter uma relação com a caixa, e com as tentações que a caixa provocam, e como é que ela reage tantos anos depois, se ela tem as mesmas atitudes que tinha, se muda as atitudes, também não vos vou dizer porque é que ela fez. Eu gostei, gostei bastante de ler estas duas novelas. Achei que a segunda tinha partes quase redundantes, na medida que estavam sempre a referenciar, ou que estavam muitas vezes a referenciar, os acontecimentos da primeira novela, isso pode se tornar um bocadinho repetitivo, e como eu as li quase de seguida, era sempre a bater no mesmo, ah, e aquilo, ela ficou marcada por aquilo que aconteceu, ah, e ela lembrou-se como é que a caixa funcionava na primeira novela, e quase que, quase que não valia a pena a pessoa ler a primeira novela e ir logo para a segunda. Mas também não vou remandar isso. Mas achei que havia ali alguma repetição um bocadinho desnecessária, devia ter havido um bocadinho de maior edição do livro para ele ser mais focado naquilo que estava a acontecer agora, no momento. Em termos de, isto eu acho que foi uma coisa que aconteceu nos dois livros, são livros, são novelas, portanto, são histórias mais pequenas, são maiores que o conto, mas mais pequenas que o romance. eu senti falta de haver, portanto, a parte que muda a história, tanto de um ou no outro livro, para a parte de maior edição na história, em qualquer um deles foi muito rápida a resolução, foi aconteceu, acabou, o livro, pronto. É um bocadinho, peço desculpa pela intensidade, mas foi um bocadinho assim que eu achei que aconteceu nestas novelas. e eu gostava que, quer dizer, há tanto desenvolvimento da personagem, da Wendy, e isso é muito interessante, a pessoa fica, fica interessada na personagem, quer saber mais, mas, quer dizer, aquele conflito, que poderia ser o ponto central da história, ou que faz a história ser, um thriller, ou, ou estar ali, eu não diria que era um thriller sobrenatural, porque, enfim, não quero entrar em spoilers, mas eu classificaria, pessoalmente, o segundo mais como thriller do que, tem alguns elementos fantásticos, de resto, não achei que fosse assim, coisa mais fantasiosa de todo. Achei que, a história poderia ser maior, para desenvolver melhor estes conflitos, e estas tensões entre, entre personagens, e que podia tornar a história mais rica. Mas foi a primeira vez que eu li algo escrito pelo Richard Schismar. Mas achei interessante. O segundo livro então tem imensas referências à história de Castle Rock, que fala no Pangorn, no... Depois de ele já se ter reformado, portanto, a seguir do Needful Things. Há assim uma série de referências à obra de Stephen King que eu acho sempre engraçado de encontrar nestes livros. Mas pronto, achei que os conflitos, ou as partes que poderiam ser mais conflituosas, poderiam ter sido mais desenvolvidas e poderiam ter sido mais exploradas. Gostei bastante de conhecer a Wendy, gostei de conhecer a escrita do Richard Schismar e vou estar atenta se existirem mais livros desta série ou irei procurar de certeza mais livros desta autor. Já lejam estes livros se ficaram interessados? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.